E o Mocky já está de volta aqui na sua Play TV, e olha só em jogo com dinossauros ali, não é uma coisa muito comum, claro que já tiveram vários desse aspecto, mas hoje em dia eu não lembro de nenhum outro jogo que tem essa pegada de Ark Survival Evolved, jogo com versões aí para PCs, Play 4 e Xbox One, jogo que tem previsão de lançamento somente para o ano que vem, o mais interessante nessa história é que ele tem suporte para Oculus Drift, se você não conhece o jogo, vai conhecer agora aqui no Mocky. Obrigado. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tá aí pra você, né? Pelo vídeo, parece ser bem interessante esse survival aí, com esses dinossauros e o suporte com a Arcos Rift a história pode ficar ainda mais interessante Mas olha só, vamos conferir agora aqui no Mock Você gosta de Game of Thrones? Então você vai conferir esse Action Free que eu vou te mostrar Recentemente anunciado pela Three Zero Toys, o que a gente confere agora é um Super Action Figure de Jon Snow do seriado Game of Thrones Ele vem em escala de 1 pra 6 com as feições idênticas às do ator inglês Kit Harington Vestido com as roupas negras da Patrulha da Noite é claro que ele inclui roupas de tecido, camisa, calças, botas, cinto com bainha e a grande capa preta com pele na gola Mede 29 centímetros de altura tem diversos pontos de articulação e vem armado com a espada de aço valiriano garra longa e com um punhal além de dois pares de mãos com luvas pretas A versão exclusiva da Three Zero Toys vem com o lobo gigante e fantasma em escala de 1 pra 6 e em pose de ataque Pra quem se empolgou com esse Super Action Figure sabe que ele custa 160 dólares a versão normal e acompanhado com Ghost 190 dólares A pré-venda já começou na própria Three Zero Store Tá aí bem legal mesmo, né? Esse Jon Snow aí Pra quem curte Game of Thrones mais um Action Figure que vai estar disponível muito em breve mas já tá em pré-venda como a gente conferiu Mas agora aqui no Mock vou te mostrar um pouquinho de House of Wolves uma corte de expansão que já tá disponível aí pra Destiny já tá disponível pra Play 3, Play 4, Xbox 360 e também pra Xbox One Traz algumas novidades por exemplo, 3 mapas inéditos novas armas, itens de pilhagens e atividades pra quem tá no nível mais alto Vamos conferir um pouquinho? House of Wolves Quando os decaídos tentaram nos destruir nós fomos piedosos A House of Wolves starts with a betrayal The House of Wolves have risen up against the Queen and attacked her guards and now the Queen is deciding to make a change to open up the reef for all Guardians to come and collect bounty Now they're going to feel my fury Atenção guardiões Aqui é Petra Vance da Guarda Real dos Despertos Throughout the story, Petra she's the voice for the Queen she'll be sending you on the main story missions to hunt down the main bad guy, Skolas Eu sou a lâmina da rainha A sua caçada começa comigo Rather than just have the one story character we introduce a whole new area the social space of the reef Dê uma olhada ao redor você vai encontrar alguns aliados interessantes aqui There are multiple different characters in there each with their own perspective Varys ajuda você a rastrear lobos You just have to go to the reef and see new quest givers That's a really interesting way to both expand the universe and tell a compelling story The team really wanted to explore more activities for the player new weapons, armor and gear to earn A casa dos lobos vai existir para sempre Once you've completed the story the Prison of Elders opens up to you and Varys is your guide through that It's a gladiator arena inside this prison where the most nefarious criminals in the universe live The arena is all about getting straight to the action You can matchmake into it using all of your weapons and all of your skills Lute, mate, sobreviva If you want to ratchet up the difficulty to an ultra hard difficulty mode then you need to form a fire team and the rewards of course ratchet up as well Let's go to the house of wolves Let's do a quick pause on this video of the house of wolves with another pack of expansion for Destiny We're going to a quick interval and in a little bit we'll see you a little bit more wolves, a pack of expansion that's already available for everyone on the play 3, play 4, Xbox 360 We have Brother Vance who is a vendor specifically